O que é, na verdade, uma mistura de ópera com oratório, com teatro musical, com happening? Não é uma montagem tradicional por causa disso, a orquestra se movimenta ao longo do teatro, da plateia, do palco também, os solistas, enfim, existe uma movimentação muito grande. É uma obra que foge dos parâmetros tradicionais da, digamos, da escrita lírica tradicional. O que é uma ópera? O que é mesmo uma ópera? A gente é acostumado a uma série de parâmetros para responder essa pergunta, que estão todos presentes nessa obra, mas são bastante misturados de uma maneira diferente, justamente pondo em questão, querendo instigar o público a pensar o que é realmente importante, necessário, numa ópera no século XXI. São cinco ingredientes básicos de uma ópera, pensem comigo. Você tem música, texto, indumentária, iluminação e cenografia. Esses são cinco elementos fundamentais da ópera. O que é essencial na ópera? A música e o texto. Todos os outros três são arbitrários. Então aquilo que é visual na ópera é absolutamente fortuito, sempre foi. E aí é um dos problemas da ópera. É arbitrário. Quando eu fui compor uma ópera, eu me coloquei essa questão, falei, o que é ópera? Tem figurino, é meio anti-figurino, é meio anti as coisas óperísticas, né? Então, puta prato cheio pra gente, assim, a gente agradece muito, é um puta presente, tá? A história é super difícil, os personagens se multiplicam. O trabalho de realização cênica da partitura começa com uma leitura de todos os detalhes que o próprio compositor prevê. Detalhes de movimentação, detalhes de gesticulação, detalhes de cenário, como a presença de uma grande tela de projeção que cobre o palco, que cobre a orquestra de uma maneira completamente inusitada no teatro de ópera. Eu nunca vi antes obra nenhuma, nenhuma apresentação de ópera que escondesse o fosso de orquestra. A utilização dessa tela frontal, uma tela que sai da frente do palco e invade por sobre a orquestra, usando um tecido translúcido, de modo que ele pudesse, ora, dependendo da forma como você projeta e como você ilumina, você pudesse ter essa combinação. Não é encenar uma história qualquer em cima do palco para a plateia ver, mas é encenar a maneira como a plateia vê ópera. Desde o momento que ela chega pelas redondezas do teatro, a rua é encenada, a calçada é encenada, antes do começo da ópera, a entrada do público no teatro. E como eu concebo essa ópera como uma coisa que passa pelo teatro e não se instala no teatro? É como se ela usasse a imagem dos neutrinos, que são partículas, e que atravessam os corpos aos bilhões, quase sem interferência nenhuma. Então, a ideia do neutrino é uma ideia que sempre me apaixonou, então, na verdade, não é uma ópera, é uma neutrinópera. E os atos não são atos, são transatos, na verdade. Porque não existe uma separação entre ato um, ato dois. Existe no meio um interato que, na realidade, existe performance, existe musicalidade, existe som. E existe antes e depois da ópera. Então, é como se os atos fossem transitórios no meio de uma coisa que é passageira o tempo todo. Por isso a ideia da perpassagem. As pessoas vêm da cidade, entram num teatro silencioso para ouvir sua ópera com tranquilidade. E aqui elas são surpreendidas ao entrar no teatro com uma ópera que vem de fora. A ópera vem da rua. A ópera vem da rua. Atna, durania, there is need for loudest sound. Flomeneses, der Autor von Ritos de Perpassagem, hat die neuen Vocal-Solisten gebeten, mitzuwirken bei diesem Werk hier in Sao Paulo. Und es ist eine sehr schöne Arbeit, es ist wundervoll, porque nós temos um ótimo equipe. Os equipamentos são fantásticos. Fluminense, Marcelo Gama, Ricardo Bologna, o Dirigente e todos os que são muito engajados e preparados. Eu estou muito feliz aqui, todos nós somos muito feliz. Isso é um muito especial, um muito complexo sobre a filosofia. Eu acredito também sobre a filosofia da arte, não só sobre a filosofia da matemática e da astronomia. É muito significativo para a gente fazer essa estreia porque nós gostamos muito desse tipo de repertório. Não é uma música simples, os cantores não têm muitas referências na orquestra, então eles têm que se afinar individualmente com o diapasão o tempo todo. Acho que a linguagem musical foi o maior desafio, embora a gente esteja muito acostumado a fazer música contemporânea. Então, para a gente, algumas questões de afinação. Na Álpia do Flor, a gente tem até quarto de tom para cantar. Acordes não são fáceis de serem afinados. Às vezes, eles têm dois segundos para pegar o diapasão, afinar e atacar o acorde. Mas é que a gente tem uma proposta aqui bem interessante que tem a ver com levar o público para o palco. Como não dá para fazer isso em termos reais, então o jeito é levar o palco para a plateia, para tentar com que as pessoas se sintam dentro do som, dentro da expressão da coisa. E o Flor tem um negócio muito bacana que ele chama de música maximalista, que é essa ideia de você ter vários materiais e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Cada um que está sentado aqui na plateia vai ter uma imagem diferente, vai ver uma ópera diferente das outras pessoas. Eu tenho uma amiga que vai vir duas vezes. Ela resolveu que ela quer ver diferentes, de diferentes ângulos. Acho super bacana. Além de a gente tocar os instrumentos de percussão na ópera, a gente tem que se locomover bastante. Acontece muita coisa diferente. Os oito percussionistas ficam em cima do palco e também se locomovem bastante. E tem pontos de percussão fixos instalados na plateia. Muito respeitoso com a partitura. Então, o trabalho de videocenário, ele se compôs mais na formação de certos espaços. Então, a escolha de trabalhar com essas linhas, com a perspectiva, o sólido do branco, foi a parte, vamos dizer assim, de conceito que eu trouxe. E era uma parte que não tinha uma interferência muito grande sobre as anotações do Flor. Houve algumas demandas específicas de algumas cenas de filmar uma aranha. Então, a gente foi até o Instituto Butantan. Não conseguimos autorização. Pesquisamos na internet, encontramos uma tarântula genial que faz o encerramento do espetáculo quando come a aracne suspensa. E uma outra curiosidade foi o jogo do Palmeiras e Corinthians. Havia uma anotação na partitura que era uma bola estufando a rede. Mas aquela cena durava sete minutos. E uma bola estufando uma rede é um plano que dura alguns segundos. Então, eu trouxe um GoPro para dentro do palco. A gente filmou aqui mesmo, no São Pedro. E ficou super interessante porque ele deu uma questão de uma ilusão de profundidade. E existe também uma direcionalidade à politização do enredo e à transformação daquilo que a gente chama de revolução dos astros a uma espécie de revolução política dentro da obra. Não quero contar uma história. Eu quero dialogar sobre ritos de perpassagem. Sobre transpassamento. Sobre a indefinição dos limites. Sobre como delimitar campos para ultrapassar esses campos. É uma ópera libertária. É uma ópera que se desprende da narratividade. Viver é continuamente desagregar-se e reconstituir-se. Mudar de estado e de forma. Morrer e renascer. Instigando realmente a plateia a participar de uma conversa com a obra musical. Quando o público encontra essa sintonia de conversar com a obra, em vez de simplesmente sentar e ouvir, é um momento fundamental onde a obra funciona. É uma obra de diálogo. Acho que isso é o mais importante. Sem a apatia dos neutrinos, mas adotando com potencial interferente, sua qualidade invasora, espermática, perfazemos transgressivamente o presente, seus legados e suas nossas projeções. No acúmulo de nossas experiências, em busca eidética de essências invisíveis. Parcialidades que acrescentam e se acumulam sem jamais consumar nada. CERIMONIAMOS RITOS DE PERPASSAGEM É um acontecimento mais até do que uma peça de música, uma ópera, é um acontecimento musical, é um evento musical, que com certeza deixará marcas aqui na cidade de São Paulo. E aí Amém. Amém. Amém.